Oi gente, eu sou a Lidy Pink e estou trazendo esse vídeo hoje para mostrar para vocês capinhas nada discretas para celulares que eu comprei no site AliExpress, que é um site da China que manda as capinhas para o Brasil. O tempo médio que demora para chegar aqui é uns 3 meses. A maioria das capinhas tem frete grátis, então vocês podem entrar lá e digitar capinha de silicone para modelo tal de celular, para iPhone 7, iPhone 6. Vocês digitam o modelo que vocês acharem melhor e vão aparecer as capinhas disponíveis para os celulares de vocês. Essa daqui é a limita um telefone, ela não é nem um pouco discreta, gigantesca, olha só, bem maior do que a minha mão. E ela vem aqui com esse cordãozinho para você prender na mão e também com os numerozinhos de telefone e imita um telefone. De frente ela fica dessa forma aqui, e eu não achei nem um pouco discreta e particularmente nem gostei tanto depois que recebi. Quando eu vi eu achei que a proposta era bem divertida, mas quando eu recebi eu fiquei assim pensando, até para botar na bolsa é um pouco complicado, porque essa daqui é muito grande. Esse modelo aqui é o iPhone 7 Plus, tá? Mas eu vou mostrar muitas outras capinhas de silicone, outras bem fofinhas. E se vocês querem continuar vendo todas as capinhas que eu comprei, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Gente, o primeiro modelo, os dois primeiros modelos que eu trago são esses aqui de cupcakes. Eu nesse aqui eu não sei se é um cupcake ou se é um sorvetinho, mas esse aqui é um cupcake um pouco mais discreto, né? Com azul e branco, essa parte de cima e essas frasezinhas bem fofas. You always have a choice, sweet love, sweet life, sweet work, my choice, cupcake. Muito lindo, né? E esse outro aqui também, da mesma forma, um sorvetinho, tipo cupcake. Olha só como ele é por dentro, eles são todos siliconadinhos, protegem bastante o celular e ficam dessa forma. Esse aqui fica igual a esse, ó. E muito fofos, muito meigos, né? Os dois próximos modelos são de frutas. Como tá bastante em alta essa coisa bem tropical, de melancia, de abacaxi, né? Eu trago esses dois modelos aqui, de morango e de abacaxi. Olha como o abacaxizinho é por dentro, com toda essa parte protetora. E o moranguinho aqui também, que fica aqui com essas duas abinhas legais, ó, pra você segurar no celular. A mesma abinha tem aqui no abacaxi. Eu gosto muito de ficar, às vezes, tocando no celular e utilizando essas abinhas aqui. Acho muito prático. Gosto bastante do toque, mas assim, essas capinhas não são nada discretas. Mas são muito lindas também. É um outro modelo pra quem gosta. E também tô deixando aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? E pra fechar, eu trago aqui três capinhas de bichinhos. Essa daqui com ursinho pool, muito fofa, com potinho de mel, ursinho baby, né? Versão baby, muito linda. Como todas as demais, bem acolchoadazinha. O silicone maravilhoso de pegar. E aqui, essa do ursinho, do porquinho, desculpe. Olha, muito fofo. Um porquinho com roupinha de fazendinha, meio marinheiro, né? Piscando o olho, muito engraçadinha. Ó, dessa forma aqui. Super linda. E também a do unicórnio. Essa aqui no modelo Plus, um pouco maior do que a outra, ó. Ó, essa daqui é bem maior. E muito linda também. Unicórnio mesclado com arco-íris, né? Tá super em alta unicórnio e arco-íris. Então, essa daqui, unicórnio com cabelinho todos em modelo arco-íris. E o rostinho dele aqui com esse olhazinho, assim, bem meigo. E o rostinho dele aqui com esse olhazinho. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui vamos relembrar os modelos de capinhas que eu mostrei. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, curtam, compartilhem. E deixem aqui nos comentários qual foi o modelo de capinha que vocês mais gostaram, tá certo? Até a próxima e um grande beijo! Tchau! 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 Amém. Amém.